Em Lourdes é muito bonito, sabe por que Lourdes é o lugar que mais acontece milagre na face dessa terra? Ao menos milagre comprovado pela ciência, eu não tenho dúvida, é aquele passeio do Santíssimo que acontece toda tarde Todos os dias, às 5 horas da tarde, é impressionante, se tiver 10 pessoas, se tiver 10 mil pessoas, o Santíssimo vai passando Tem aqueles corredores pintados no chão, aquelas cadeiras de rodas voluntárias vão levando, o Santíssimo vai passando E o microfone vai avisando, em francês e às vezes em outras línguas, Senhor, aquele que Tu amas está enfermo E eles vão passando o Santíssimo, ninguém põe a mão no Santíssimo, nem pode chegar perto Por que que adianta, e que eu não gosto mesmo, eu tenho horror, eu tenho pavor Quando eu vejo pela televisão, eu baixo minha cabeça para eu não ficar bravo Porque tem gente que pensa que a adoração ao Santíssimo é uma coisa que não sente o Espírito para pegar passe Então fica lá passando, irmão Não Eu tenho que deixar Deus, é tomar posse da minha vida Tem uma grande diferença, é passe e posse Deixe Deus tomar posse do seu coração e da sua vida Então a gente vê aqueles doentes, eles vão olhando para Jesus, Jesus vai passando Solenemente, o sacerdote vestido, aquelas roupas solenes E o alto-falante vai dizendo Senhor, esse que Tu amas, aquele que Tu amas está enfermo E quanta gente sai de lá completamente curada Completamente transformada Gente, são milagres que a medicina fica abestada E o sen 어떤? E é a ajuda